Ainda resta um pouco de esperança, apesar das desavenças, afinal Não sou criança, pra que deixar acontecer? E lamentar o dissabor De sermos mais um caso de amor Ainda resta, ainda resta um pouco de esperança Apesar das desavenças Afinal, não sou criança Pra que deixar acontecer E lamentar o dissabor De sermos mais um caso de amor Mais um caso como existe em tantos por aí Pra se machucar, só pra se ferir Dessa vez não vamos nos deixar levar Podemos superar com um pouco de boa vontade Não importa o tempo, coração Não tem idade Mais um caso como existe em tantos por aí Pra se machucar, só pra se ferir Dessa vez não vamos nos deixar levar Podemos superar com um pouco de boa vontade Não importa o tempo, coração Não tem idade Ainda resta um pouco de esperança Apesar das desavenças Afinal, não sou criança Pra que deixar acontecer Pra que deixar acontecer E lamentar o dissabor De sermos mais um caso de amor Eu vou Mais um caso como existe em tantos por aí Pra se machucar, só pra se ferir Dessa vez não vamos nos deixar levar Podemos superar com um pouco de boa vontade Não importa o tempo, coração Não tem idade Vai Balayalaya, balayalaya, balayalaya Balayalaya, balayalaya, balayalaya Feliz crema de um céu menino É convite de amar, vem ver E a beleza do céu menina Vai encher de alegria seu viver É estrelas no céu menina É convite de amar, vem ver E a beleza do céu menina Vai encher de alegria seu viver Eu hei de ver se afugentar a dor Sem deixar rastros da desilusão Eu vou fazer você se esquecer Daquele alguém que sofreu a sua vida Jura entregar pra mim seu mundo Sem medo do amanhã O amor pra você guardado Não é qualquer esperança van Jura Novidade do meu mundo Você fez do meu viver Um despertar mais bonito Tu vai reunir todo o meu sofrer Tem estrelas no céu Tem estrelas no céu menina É convite de amar, vem ver Lararara, lararara E a beleza do céu menina Vai encher de alegria seu viver Tem estrelas no céu menina Vai encher de alegria seu viver Tem estrelas no céu menina Faço tudo o que faço pra ver você feliz Você não dá valor É preciso paciência pra entender o seu amor Só porque cheguei em casa um pouco tarde Você fez alarde O patrão pediu serão Eu fiz por causa do nosso feijão O patrão pediu serão O patrão pediu serão Eu fiz por causa do nosso feijão Faço tudo o que faço pra ver você feliz Você não dá valor É preciso paciência pra entender o seu amor Só porque cheguei em casa um pouco tarde Você fez alarde O patrão pediu serão Eu fiz por causa do nosso feijão O patrão pediu serão O patrão pediu serão Eu fiz por causa do nosso feijão O dinheiro anda curto O dinheiro anda curto Amarelo está boa Eu me sacrifico tanto E você fica à toa Só na bonança você quer me beijar Na tempestade você quer brigar O dinheiro anda curto O dinheiro anda curto Amarelo está boa Eu me sacrifico tanto Eu me sacrifico tanto E você fica à toa Só na bonança você quer me beijar Na tempestade você quer brigar Só na bonança Só na bonança você quer me beijar Na tempestade você quer brigar Faço tudo o que faço Faço tudo o que faço Pra ver você feliz Você não dá valor É preciso paciência Pra entender O seu amor Só porque cheguei em casa um pouco tarde Você fez alarde O patrão O patrão pediu serão Eu fiz por causa do nosso feijão O patrão pediu serão O patrão pediu serão Eu fiz por causa do nosso feijão Ora aí, ó meu irmão, o patrão pediu serão, eu fiz por causa do nosso feijão, eu falei pro da Conceição, o patrão pediu serão, eu fiz por causa do nosso feijão. Não, não adianta lamentar, amor, deixa de lado o que passou, passou, pra que sofrer, pra que chorar, se nada vai mudar. Não, não vale a pena alimentar a dor, no fundo todo mundo é pecador, acho melhor, pra aliviar, fazer você cantar. Bota de lado o sacrifício, isso é cavaco do ofício, e deixa o barco correr. A vida, amor, sempre é difícil, mas não é por causa disso, vi, que ninguém vai morrer. Não, o que é preciso é se cuidar, amor, lembra que um beijo é que traiu o Senhor, mas mesmo assim não vai julgar, o que é pra ser, será. Na chaga aberta nascerá uma flor, com a proteção do santo protetor. Se você não quer perdoar, não vai também vingar. Tenta fazer só benefício, que a vida é um mero artifício, nada se leva ao vencer. Quem faz uma alta desde o santo protetor. Quem faz uma alta desde o início, que eu não desejo a você. Tenta fazer só benefício, que a vida é um mero artifício, nada se leva ao vencer. Quem faz uma alta desde o início, à beira de um precipício, que eu não desejo a você. Me fez de terra, tentou pisar em mim, depois fez tudo pra ver meu fim, mas esqueceu que eu morro aqui e nasço ali. Eu sou como uma planta imortal e que o bem sempre vence o mal, e que o bem sempre vence o mal. Me transformei em poeira, subi e você não viu. E nos braços do vento fui passear, hoje embriagado no sorriso. Fico assistindo você chorar, e apesar de me fazer tanto mal, na hora que eu mais precisava me negou a mão. Meu Deus, eu consegui ficar de bem com a vida, e você igual as pedras, hoje rola pelo chão. Me fez de terra, tentou pisar em mim, depois fez tudo pra ver meu fim, mas esqueceu que eu morro aqui e nasço ali. Eu sou como uma planta imortal, e que o bem sempre vence o mal. Me transformei em poeira, subi e você não viu, e nos braços do vento fui passear, hoje embriagado no sorriso. Fico assistindo você chorar, e apesar de me fazer tanto mal, na hora que eu mais precisava me negou a mão. Meu Deus, eu consegui ficar de bem com a vida, e você igual as pedras, hoje rola pelo chão. Me fez de terra, tentou pisar em mim, depois fez tudo pra ver meu fim, mas esqueceu que eu morro aqui e nasço ali. Eu sou como uma planta imortal, e que o bem sempre vence o mal. E que o bem sempre vence o mal. E que o bem sempre vence o mal. Eu sou como uma planta imortal, e que o bem sempre vence o mal. Tudo que foi pedido comprou, e gastou todo o dinheiro que tinha, a vizinha também emprestou. Meia noite lá no cemitério, atenção pois o caso era sério, arrepio correu na espinha, o santo da linha abaixou. E mataram galinha da angola, deitaram uma concha e uma cola, em cima de um alguidar. Acenderam uma velha e um charoto, fizeram silêncio um minuto, depois começaram a cantar. A vingança é mais forte que o amor, quem deveu nessa terra pagou. Cada um recebeu o seu troco, a ternura de um beijo e um sopro. Pois a mão que bateu já amou, todo mundo que deu já cobrou. Passarinho também vira fera, o tempo da espera passou. Vinho novo não vira vinagre, sozinho ninguém faz milagre, nem santo nenhum também fez. Pra ajudar o seu santo guerreiro, ela então dá um tiro certeiro, e o feitiço se cumpre de vez. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Vem, 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 chega desse adeus Chega desse adeus, me agarre e me seduz Pelo amor de Deus, por isso vem, vem, vem Chega desse adeus, chega desse adeus Me agarre e me seduz Pelo amor de Deus Eu já bebi aquela mágoa Que me embriaga e me alucina É doloroso procurar A solução sem encontrar E suportar uma paixão Que não termina Eu quero ali dizer Que eu já fui condenado Meu pecado é você Eu quero ali dizer Que eu já fui condenado Meu pecado é você Por isso vem, meu amor Vem, 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 chega desse adeus Chega desse adeus Chega desse adeus E agarre e me seduz Pelo amor de Deus Eu já bebi Eu já bebi Aquela mágoa Que me embriaga Que me embriaga e me alucina É doloroso É doloroso procurar Que me embriaga e me adeus Que me embriaga e me adeus Que me embriaga e me adeus Chega desse adeus Vem, 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 chega desse adeus Chega desse adeus E agarre e me seduz Pelo amor de Deus Por isso vem, 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 vem Chega desse adeus Chega desse adeus E agarre e me seduz Pelo amor de Deus Quem lucrou com a separação Fui eu, sim, fui eu Que lucrei quando este amor morreu Eu vivi amagoado Como um pobre coitado Mas isso de mim já desapareceu Deus olhou até um dia assistiu Como eu tanto padecia Me deu força e coragem Me livrando das maldades Do amor que me traía Vão se os anéis ficam aos dedos Descobrir um bom segredo O desprezo é bem melhor Quem no mundo não tinha alegria Não cantava, não cantava Não cantava, não sorria E a vida era a pior Deus acatou o meu apelo Me deu amor com zelo E com mais dedicação Tirando do amor que me deu amor Tirando do meu peito Tirando do meu peito a agonia Expulsando a nostalgia Que morava no meu coração Tirando do meu peito a agonia Expulsando a nostalgia Que morava no meu coração Quem lucrou Quem lucrou com a separação Fui eu, sim, fui eu Me lucrei quando esse amor morreu Eu vivia a doar Como um pobre coitado Mas isso de mim já desapareceu Deus olhou até um dia assistiu Como eu tanto padecia Me deu força e coragem Me livrando das maldades Do amor que me traía Vão-se os anéis Ficam os dedos Descobri um bom segredo O desprezo é bem melhor Quem no mundo não tinha alegria Não cantava, não sorria E a vida era a pior Deus acatou o meu apelo Me deu amor com gelo E com mais dedicação Tirando do meu peito a agonia Expulsando a nostalgia Que morava no meu coração Tirando do meu peito a agonia Expulsando a nostalgia Que morava no meu coração Vai, vai, Gabaldon Bonito, meu filho Tá gostoso, tá gostoso Alô, Galandão Alô, Galandão Mancinho, Mancinho Mancinho, Mancinho Mancinho, Mancinho Vambora Não suporto mais ficar sozinho Tá gostoso Preciso de uma companheira Que me dê conforto e carinho Eu preciso de alguém, diz Preciso de uma companheira Que me dê conforto e carinho Disse-me, por favor, cabida Que a minha mandinga Só vai ter remédio Eu casando, juntando Com a filha da dona Cicíria Com o seu Nicomédi Seu Nicomédi, entretanto Me disse que o santo Pra ele mandou Só deixar que eu casasse Provando que em vez de malandro Sou trabalhador Vai Quero ter alguém Que não me contar de mim Não suporto mais Ficar sozinho Preciso de uma companheira Que me dê conforto e carinho Eu preciso de alguém Preciso de uma companheira Que me dê conforto e carinho Ana Rosária da Silva Que é filha adotiva da dona Neném Me chamou pra um tremendo pagode Que o Juca bigode amou em xerém Eu disse a Ana Rosária Sem fogo de palha Tu manda e não pede Mas só vou se tu levar a filha Da dona Cicíria Com o seu Nicomédi Quero ter alguém Que não me contar de mim Não suporto mais Ficar sozinho Preciso de uma companheira Que me dê conforto e carinho Eu preciso de alguém Preciso de uma companheira Que me dê conforto e carinho Essa mulata formosa É a flor mais cheirosa Da ala das damas Do famoso terreiro de bambas Da escola de samba Só chora quem ama Eu que jamais vi pastora Tão perturbadora Tão meiga e tão bela Da maior privação de sentidos Fiz esse partido chorando por ela Quero ter alguém Que não me contar de mim Não suporto mais Ficar sozinho Preciso de uma companheira Que me dê conforto e carinho Preciso de uma companheira Que me dê conforto e carinho Eu preciso de alguém Preciso de uma companheira Que me dê conforto e carinho Eu preciso de alguém Preciso de uma companheira Eu não sei amor Quanto tempo vai durar Esse corte que você deixou E não quer sarar Já tratei o meu peito Com um novo amor Mas não deu Você venceu E a ferida ainda não cicatrizou Só sei Só sei Que mesmo cedo Tarde Meu peito ainda Arte Com a lembrança Que ficou Eu sei Que tudo vem E faz Que o coqueiro mais forte Também cai Porém Porém ninguém Pode dizer Quando é que o vento vai bater Não sei Não sei Não sei Não sei Amor Quem sabe amanhã Talvez depois A saudade que você deixou Enfim se cansa Enfim se cansa De nós dois Não sei Só sei Só sei Que mesmo sendo tarde Meu peito ainda Arte Com a lembrança Que ficou Só sei Que mesmo sendo Tarde Meu peito ainda Arte Com a lembrança Com a lembrança Que ficou Eu sei Que tudo vem E vai Que o coqueiro mais forte Também cai Porém ninguém Ninguém pode dizer Quando é que o vento vai bater Não sei Lá 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 Vem, a maçã da nada É, deixe de ter você A gente morada É tudo meu bem Deixando o imperfeito Meu bem Ei, a maçã da nada É, deixe de ter você Fazendo morada Dentro do meu peito Deixando o imperfeito Meu bem Carmação, carmação Palavra que soa indelicada Mas é a única forma adequada Que justifica o meu penar Amar da maneira que amo Não é mais amar Chorar por você como choro Não é mais chorar É derramar É derramar o arsenal de lágrimas É me sentir o mais infeliz dos mortais Você é minha desventura Você é minha desventura Por me querer com loucura Conheço o sofrimento E nada mais Nada mais Você é minha desventura Por me querer com loucura Conheço o sofrimento E nada mais Ei, a maçã da nada Ei, a maçã da nada É triste ter você Fazendo morada Dentro do meu peito Deixando o imperfeito Meu bem E nada mais Ei, a maçã da nada É triste ter você Fazendo morada Dentro do meu peito Deixando o imperfeito Meu bem E nada mais E nada mais E nada mais Ei, a maçã da nada É triste ter você Fazendo morada Dentro do meu peito Deixando o imperfeito Passava a noite Vinha dia O sangue do negro corria Dia a dia De lamento em lamento De agonia em agonia Ele pedia O fim da tirania Lá em vila rica Junto ao largo da bica Local da opressão A fiel maçonaria A fiel maçonaria Com sabedoria Deu sua decisão Larará Com flores e alegria Veio abolição A independência Láureando o seu brasão Ao longe Soldados e tambores Alunos e professores Acompanhados de clarim Acompanhados de clarim Cantavam assim Já raiou a liberdade Já raiou a liberdade A liberdade Samba 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 Tem a sua primazia Em gostar de felicidade Samba Meu Samba Presta esta homenagem Aos heróis da liberdade 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 Senhor Pasa na noite Via a dia O sangue do medo Corria Dia a dia Pasa na noite E lamento é lamento De agonia e agonia Ele pedia Opinatia Amiga Láigua rica Jogou ao lado da vida No local da opção Amor A fiel maçonaria Com sabedoria Deu sua decisão Larará Com flores e alegria Vem a opção A independência Láigua do seu brazão Láigua 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 Soldados e Amores Alunos e professores Acompanhados de clarins Cantavam assim Cantavam assim Sobretudo Lembrando Lembrando Láigua 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 Esta brisa Que a juventude Apaga Esta chama Que o outro Não apaga Até o universo Ea revolução É sua legítima razão Vámonos!